De 160 Ana Paula Brossati Oi quem tá no toque é os menores do time Me bosta na bota não pega capota Quando entra na curva passando a milhares Eles não pegam fica muito louco Quem tocava bike hoje virou piloto Pra quem falou que não passando 18 Hoje com 19 os menores desenvolvidos E a mata virou a cota Secionara só rouba o potente de alta cilindrada Zerinha novinha rota e a mata Tem da mãe magrinha tem a mãe cavala Nascendo aos drag e põe medo Não treme e mantém a postura Tenta a sorte e boy burroca Vai tomar bala na nuca Nascendo aos drag e põe medo Não treme e mantém a postura Tenta a sorte e boy burroca Vai tomar bala na nuca E eles fica esperando o texto Deixa que os menores conduzem a bichuta Corta a lombada depois das escadas Pra rua de baixo fuga nas viaturas E eles viu que os menores tocam Isso já é de uma cota De quanto sonhava em ter uma motoc Só tinha uma bike pra dar uma volta Mas hoje as coisa mudou E a onda proporcionou E os da boroga que paga de nota Que cortam as cordas na pista deitou E quatro e vinte já subiu o sal Só pra nós tá fumando tabaco Com Einstein can que acha expressão da vontade Combate cavalo e o de verdade E é dose em cima de dose E é brisa em cima de brisa Taca fogo no verdola E vamo curtir a vida E é dose em cima de dose E é brisa em cima de brisa Taca fogo no verdola E vamo curtir a vida E aí E aí E aí E aí E aí